Abre espaço pros caras do momento O Pantadão está de volta Pra ninguém ficar parado Rebola pro dia pra lá e pra cá Joga pra cima, faz irigui Na batida de MC Guimê 1, 2, 3, joga as duas Não pro ar de hand-hover E vou que na pista eu arraso MC PTM Menor, bombando geral Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda Transcine na cola do MC Nego do Borel MC 2K e o passinho do Zigiriguidu Ei meu filho, só um minutinho